De volta com o programa Radar, nesta quarta-feira estamos direto da 59ª Feira do Livro, programa todo aqui do centro da cidade, da Praça da Alfândega, estamos na frente do estande da TVE e da FM Cultura. Eu converso agora com o escritor e tradutor Daniel, galera, tudo bem Daniel? Oi, tudo bom, boa tarde. E que vem primeiro, cara, o tradutor ou o escritor? Ah, o escritor, com certeza. A tradução é um trabalho que eu adoro, mas ela é um ganha-pão, mais do que tudo. A escrita dos meus próprios livros é a minha prioridade. E tu vem traduzindo, já traduziu vários livros, né? Quais são os autores e que língua tu costuma traduzir? Eu traduzo só do inglês para português e traduzo literatura de ficção em geral, contos, romances e também histórias em quadrinhos de vez em quando. E tu traduziu um filme, né? Um livro, na verdade, um filme que se tornou muito popular, que é o Transpoint, né? Que tem uma trilha sonora que também ajudou muito. O livro, como é que foi essa experiência? É, o Transpotting foi uma tradução bastante especial. A gente fez... Eu traduzi, na verdade, junto com um amigo meu, Daniel Pelizzari, né? Foi uma tradução a quatro mãos. E era um livro que, apesar de ter um filme muito famoso e ser um livro bastante famoso na Inglaterra e em outros países, ele nunca tinha sido traduzido no Brasil, né? Então eu e o Pelizzari, a gente teve a iniciativa de propor essa tradução para a editora Rocco e eles aceitaram. E foi uma tradução super difícil de fazer porque o Transpotting, ele é todo narrado com o dialeto escocês, né? Que é bastante complicado de entender quando eles falam no filme. E o autor, o Irvine Welsh, escreve daquela maneira, como os personagens falam, né? Então foi um desafio bem grande, mas foi legal. Uma tradução que mudou bastante tudo para mim porque me deu um status melhor como tradutor e me ajudou na carreira de tradutor. Cara, no início do século XXI a internet se tornou muito importante para a gente, né? Tu usou bastante a internet para divulgar as coisas que tu vinha escrevendo? Sim, eu comecei a escrever quando eu tinha, sei lá, 17 anos e isso era 96, 97. Era bem a época em que a internet estava se popularizando, né? No Brasil. Então eu fiz parte de uma geração que começou a fazer as primeiras experiências de publicar literatura e textos em geral na internet, né? Hoje em dia a gente dá isso como uma coisa que sempre existiu, mas teve um momento em que isso era realmente novidade, né? E naquela época não existia blogs, não existia rede social, não existia nada disso. A gente tinha que criar os próprios sites. Então eu fui uma pessoa, uma das muitas que fez isso, né? Então meus primeiros contos saíram em sites literários ou que eu criei ou que era de outras pessoas e eles me publicaram. E para mim foi um grande laboratório, foi uma forma de começar a formar um público leitor, né? De forma que quando eu publiquei o meu primeiro livro, algumas pessoas, leitores, já conheciam o meu trabalho. Hoje em dia isso é uma coisa bem normal, né? Mas naquela época era uma geração que estava ainda desbravando isso. O teu último livro foi o Barbo Ensopada de Sangue, né? Vai ter uma sessão de autógrafos amanhã, né? Como é que vai ser essas ações que tu vai fazer aqui em Porto Alegre? Pois é, amanhã tem dois momentos, né? Tem a sessão de autógrafos do Barbo Ensopada de Sangue, que é esse livro aqui. Vai ser às oito horas da noite, aqui na área dos autógrafos, aqui da feira. Mas essa sessão acontece depois de uma mesa com o título Amores Expressos, em que eu participo junto com o Daniel Pelizzari e o Paulo Scott, escritores aqui de Porto Alegre também. E que, enfim, é uma mesa que vai tratar dos livros nossos que foram publicados por esse projeto chamado Amores Expressos, que mandou 16 autores brasileiros para diferentes cidades do mundo, para pesquisar e, enfim, ter uma vivência naquelas cidades e voltar e escrever uma história, um romance que seja uma história de amor que se passa naquela cidade, né? Então o meu livro, no caso, se chama Cordilheira. É um romance que foi publicado em 2008 e se passa na cidade de Buenos Aires, que foi a cidade para a qual eu fui enviado, digamos assim. Mas isso é comum, né? Os lugares influenciarem na escrita, né? E aí, nesse caso, vocês propuseram isso, né? O lugar. E tu escolheu o lugar? É, na verdade, não. A gente não propôs, né? Quando o convite para o projeto veio, já vinha com a cidade. Então era pegar ou largar, né? Então, evidentemente, eu fiquei feliz de participar e de ir para Buenos Aires, que é uma cidade incrível, né? Mas teve autores que foram enviados para Tóquio, São Petersburgo, uma cidade que é muito mais difícil da gente conseguir visitar, né? E eu fiquei pensando, pô, podia não ter me mandado para Índia, né? Mas, de toda forma, eu fiquei muito feliz de participar e Buenos Aires foi uma cidade que acabou trazendo várias coisas novas para a ideia do meu romance. E, enfim, acabou saindo um livro diferente do que eu esperava. Foi uma experiência interessante como escritor. Legal. Daniel, quero agradecer teu apresento para o programa Radar. Aí, bons eventos, vai participar da sessão de autógrafos e também essa mesa amanhã. A mesa é amanhã também, né? É. A mesa é amanhã às 7 horas da tarde, né? Da noite. E logo em seguida, às 8, tem a sessão de autógrafos. A mesa ocorre no Santander, na Sala Leste. E, enfim, espero que todos possam passar lá. Legal. Obrigado. Obrigado. A gente segue o programa Radar agora, curtindo em primeira mão o clipe do W Negro, que tem a participação do rapper Nitro D, também no Nitro D, cantando com ele. E tem a participação da rapaziada do Rafuage no clipe. Essa música se chama Linha de Frente e faz parte do último trabalho do rapper W Negro, que se chama Portal dos Anjos. Confere aí. Linha de Frente e Amor Linha de Frente e Amor Alegria do povo, eu vou mostrar felicidade espontânea de novo Adiante a energia do gay, eu vou mostrar felicidade verdadeira Dos brancos, dos pretos, da aurora que traz Do manifesto de vontade, um sorriso de paz É o começo de uma vida agora As portas se abrirão, agora ezo afora Independência é o preço, alegria poderosa O verdadeiro contexto, na sagrada explanada do amor Na vanguarda, a majestosa, a igualdade da cor A igualdade dos povos, a liberdade com certeza é o sentimento nosso Adversos pra ganhar, liberdade de cá Na travessia do desato de lama, dos guerreiros da chama O amor que me traz, a radiante energia do caminho da paz Rap eu sou, sou do rap se eu sou Pra frente eu sou, sou pra frente se eu sou Liberdade, amor, mas liberdade é amor Artegueiro do rap, do sou eu Nitro W, vamos Também sou, sou linha de frente se eu sou Dar fleou, respeitei quando me convocou Vamos, que o tempo não para e provou Quem ficou, quem é verdadeiro, quem soprou Aumenta o som, que a rua se identificou Juntou, misturou, adversos ao vôr É pra registrar que nós estamos pra somar Se a missão é rescatar o orgulho, então tá Não vamos se abalar, que o negócio é ficar Dica que é pra mostrar que é melhor se juntar Dica que é pra mostrar que o negócio é sério Vamos fazer o bom rap e bombar no mistério Por todo lugar, pra cada canto do hemisfério Nitro W, Zona Norte é sincero Espero que os manos saibam entender Pode comprometer, dependendo do proceder Rap eu sou Sou do rap, do sou eu Pra frente eu sou Sou pra frente, seu sou Liberdade, amor Mas liberdade, amor Guerreiro do rap, do sou eu Nitro W, vamos Adversos Nitro G W negro Alvo cultural Retenção, irmão A independência faz a força A paz, o amor, a liberdade Dependa de nós, irmão Guerreiro do rap, do sou eu Nitro W, vamos Rap eu sou Sou do rap, seu sou Pra frente eu sou Sou pra frente, seu sou Liberdade, amor Mas liberdade, amor Guerreiro do rap, do sou eu Nitro W, vamos Nitro W, vamos Léo Lima, que tem 17 anos E é blogueiro, escritor E tá lançando o livro Encontros e desencontros Tudo bem, Léo? Isso, tudo bom Guiga Vale Cara, qual a história do livro? Então, eu escrevia crônicas no meu blog E aí, desde 2010 Aí, ano passado, no final No início do ano passado Eu resolvi escrever o livro O pessoal pediu pra que eu mudasse um pouco As crônicas E colocasse em um livro Que eles pudessem acompanhar Pudessem ter o livro físico Aí eu lancei o livro E o que que conta o livro, cara? O livro é um romance Que fala sobre dois amigos Fala bastante sobre o destino Eles escondem dois segredos Durante grande parte do livro Que só eles sabem E eles acabam se revelando Só no final do livro Cara, tem uma grande diferença Entre escrever pro público De internet E escrever pro público Leitor de livro mesmo? Olha, acredito que no meu segmento No romance tem sim O pessoal que escreve crônicas Nem tanto Porque é parecido Da forma de escrever Agora, o romance é diferente sim Você tem que andar em paralelo Com as crônicas do blog Mas você tem que ter Um trabalho totalmente independente Então, é complicado Mas tudo junto, no caso E tu vai autografar o teu livro Amanhã, né? Queria que tu falasse um pouquinho O que que tu tá achando Da Feira do Livro, cara? Isso, então Bem bacana É a minha primeira experiência Primeira vez que eu vim pra Feira do Livro Aqui, gente Estive na Feira do Livro Na minha cidade De passo fundo Mas aqui em Portaigua É a primeira vez Bem bacana Amanhã às 16 horas A gente tá autografando o meu livro Às 14 Tem o evento Junto com a Cris E os outros autores Sobre o blog Dessa transformação do blog Para o livro Legal Então, obrigado, Léo Certinho E a gente continua Nessa semana Até o final de semana Né? Pra Acompanhando a Feira do Livro E Contigo, IPA Era isso Então, nossa transmissão Dessa quarta-feira Vai ficando por aqui A gente volta A gente volta a se encontrar Amanhã às 6h30 da tarde Pra curtir mais um Radar ao vivo Lembrando que o Radar também pode ser assistido Através da nossa página lá no Facebook Radar TV Também estaremos com flashes ao vivo Aqui do estande da TV E da FM Cultura Que a gente tá em parceria com o Conselho De Desenvolvimento Econômico e Social Nossa reprise acontece ali no início da madrugada Perto das duas horas da manhã Vocês podem conferir os programas aí Que vocês curtiram do Radar A gente vai ficando por aqui Confere um pouco do que tá acontecendo Aqui na Feira do Livro Acabou de passar aqui o Olívio Dutra E personalidades ficam passando Luiz Augusto Fischer, o patrono Passou Eu passei por ele agora há pouco Cerca de 10, 15 minutos atrás E a Feira do Livro é isso aí Vem pra cá Vem curtir, vem se divertir Fora literatura, muita música também E cinema na Feira do Livro